A Polícia Civil do Estado do Piauí deu início na manhã de hoje, na manhã desta segunda-feira, a Operação Traco 100, que vai acontecer aí em várias fases aqui na nossa capital Terezina, viu? É, coloque aí as barbas de molho, porque qualquer hora, qualquer hora não, é no cagar dos pito, é no cagar dos pito, o delegado Charles e a equipe dele chegam na tua porta. A ação tem aí como objetivo dar cumprimento a 25 medidas cautelares, 25 medidas cautelares de prisões, busca e apreensões contra membros de facções criminosas com atuação aqui no nosso Estado, viu? Até o momento, 13 pessoas foram presas e o nosso amigo Magela Lima, o Coroa Boy, tem detalhes aqui na telinha do Rota do Dia e quem espalha pra geral é ele, é o filho da Dona Maria das Graças, é o Fabrício. Vai lá, papá! A Polícia Civil, através do Draco, desarticulou uma célula do Tribunal do Crime nas primeiras horas desta segunda-feira, porque essas pessoas eram indicadas, ditas como as que estavam aí julgando comparsas, julgando pessoas de outras organizações criminosas no Tribunal do Crime. Então, portanto, hoje a operação de Draco nº 100 desarticulou não só esses dois do Tribunal do Crime e outras 11 pessoas no total de 13 pessoas que foram tiradas de circulação na manhã desta segunda-feira. A polícia cumpriu 25 mandados judiciais entre ordens de prisão, de busca e apreensão. Essa operação é um desdobramento da Operação Draco 84, que foi realizada nesta mesma região em janeiro já deste ano de 2024. Então, a operação de hoje é uma continuidade, porque as operações acontecem, mas as investigações, até prender o último integrante, não dá sossego. A operação, ela sempre continua. Essa ação de hoje, que estamos dando início à Operação Draco 100, ela é um pouco diferente das 99 operações que já deflagramos até então, porque a Draco 100, ela será dividida em algumas fases, né? E todas essas fases serão fases volumosas, tanto que diz respeito a prisões, como também de busca e apreensões. Todas elas têm envolvimento com facções criminosas, e atuando principalmente em crimes violentos, como roubos e homicídios, alguns deles ainda pertenciam à própria célula do Tribunal do Crime, que a gente não conseguiu efetuar a prisão na Operação Draco 84. Um desses indivíduos conseguiu fugir na época que deflagramos a Operação Draco 84, lá na região da Vila Ferroviária, e hoje nós conseguimos efetuar a prisão dele aqui na Vila Mandacaru, uma demonstração de que não há local onde o Draco não consiga alcançar esses indivíduos que têm envolvimento com essas facções criminosas. Muito obrigado aí, muito obrigado ao nosso amigo Magela Lima, e muito obrigado ao delegado Charles, que sempre dá atenção aí, não só para a nossa equipe, mas para a imprensa, todas as vezes que ele é procurado. O delegado Charles aí, ele não diz não para ninguém, e nem trata a imprensa de qualquer jeito, não. Parabéns pela atuação, delegado Charles, e parabéns pela liderança. Você está vendo aí nas imagens, já já mais à frente, o Fabrício vai mostrar para você a quantidade de policiais envolvidos aí na Operação Draco 100. E como o delegado Charles acabou de falar também, gente, não deixa de ser um desfecho da Draco 84, no qual teve aí um foragido, e esse foragido com certeza, a Draco está colocando aí as mãos nele, e aí uma quantidade X de policiais envolvidos na Draco 100, que já já você vai ver aí a nossa força de segurança reunida para levar, gente, mais tranquilidade para a sociedade. Essas imagens que você está vendo aí, é na região sudeste da nossa capital Terezina, ali entre o Parque Puti, o Renascença e a Vila Firmino Filho. Parque Puti, Renascença e a Vila Firmino Filho, onde ali alguns faccionados moram, e aí em débitos com a justiça, o resultado foi esse aí da Draco 100. E a gente, a polícia, ela conta, ela pede, ela apela para os moradores a darem informações, mesmo a polícia prometendo que o nome dos moradores será aí mantido no mais absoluto sigilo, mas o que a gente ainda percebe é que os moradores, eles não querem passar essa informação, eles não querem colaborar com a justiça aí para que essas ações, elas sejam realizadas. E a polícia vai aí, ó, é aquela história, além de ter um serviço de inteligência nota 10, e aí, meu amigo velho, quando o corpo não aguenta, a moral é que sustenta. Mas nesse caso aí, tanto o corpo está aguentando, quanto a moral está sustentando, entendeu? Pelo outro lado, a gente entende aí o medo dos moradores. A gente sabe da aflição dos moradores, mas a gente sabe que no fundo, no fundo, há aquela emoção, entendeu? Aquela satisfação de ver a polícia ali prendendo quem tem que ser preso, em ver a polícia ali conduzindo quem tem que ser conduzido, em ver a polícia ali colaborando para a diminuição de crimes naquela região. E se chegou aí a Operação Draco 100, vai chegar a 101, 102, a 150, a 200, vai chegar. Porque aí, gente, é também uma promessa de campanha do atual governador do estado do Piauí, que é o nosso governador Rafael Fonteles. E foi promessa, e é assim que se faz política. É prometendo e cumprindo. Não é prometendo e depois fazendo. Ah, e o povo de besta, não. Não é dizendo algo ali na teoria e na prática sendo outra, entendeu? Então aí é mais uma das promessas de campanha que estão sendo cumpridas. E aqui não é nem uma puxação de saco. Falta mais? Falta. Mas nós estamos caminhando para... Mas a nossa política está caminhando para que as promessas de campanhas, elas sejam cumpridas aqui no nosso estado. E nunca se viu aqui no estado do Piauí um combate a facções criminosas como está se vendo nesse momento. Nesse momento da segurança pública do nosso estado. É uma junção, gente. É uma junção de forças que faz a segurança. E está aí o resultado. Parabéns aí, delegado Charles. Olha aí, ó. Presta atenção. Olha aí, ó. Olha ali, Natália. Presta atenção ali, Natália. Presta atenção ali, ó. Olha, olha. Rapaz, eu tô... Olha, eu não vou me espantar num dia que o helicóptero desse baixar na porta de um, não, viu, Tony Silva? Porque esse helicóptero tá pra baixar. Hoje ele quase baixa da garagem de uma colega nossa ali. E eu não vou me espantar, não. Olha aí o jeito que os homens estão chegando aí, ó. E aí não manda recado, não. É desse jeito, dessa forma e dessa maneira. E esse trenzinho aí não é o trem da alegria, não. É o trem da segurança pública do estado do Piauí. E o Cabo tá pensando que ele vai acordar aí. Que ele vai acordar 10 horas da manhã. Ele não vai acordar 10 horas da manhã, não, meu amigo Sérgio. Ele não vai acordar 10 horas da manhã porque o delegado Charles não deixa, meu amigo. E esse aí, ele tá sendo acordado 5 horas da manhã no mínimo, ele foi dormir 4h30. Ele foi dormir 4h30 porque esse povo aí eles passam a madrugada trabalhando, né, não, Tony Silva? E o delegado Charles não deixa. É desse jeito, dessa forma e dessa maneira. É o governo do Piauí, através da segurança pública do estado, mostrando a força que tem. Porque quem tem força é o estado. E ele mostra na prática desse jeito aí. Aí, ah, vamos, tá puxando o saco. Não tô puxando o saco não, gente. Toda situação tem os dois lados. Tem o lado positivo e o lado negativo. Aí você que está me assistindo, você vai escolher. Não, eu não tô, as minhas necessidades não estão sendo atendidas. Eu vou bater aqui do lado negativo. Então, meu amigo, olha, o que é bem feito merece destaque. E a segurança pública do estado do Piauí está mostrando aí e fazendo a diferença. O delegado Charles e toda a equipe da segurança pública do estado do Piauí merecem aqui os nossos parabéns. Vai, Diego, eu tô esperando aqui o secretário de segurança pra dar uma entrevista, pra nós sentar aqui no banco, de repente, conversar sobre essas formas. secretário, né? Aí, quando eu dei uma mensagem, vou fazer uma força-tarefa pra vocês conseguirem trazer o secretário aqui. Como? Aí dá uma força-tarefa. Vou falar com o delegado Charles, falar com o delegado, falando dos delegados aí, Tony Silva. O delegado Charles, O Samuel Silveira, Thales Gomes, o Lúcio Queigo, o Baretto, o delegado, o delegado Tarvala no programa daquele menino réu lá.